Tanto o senhor como o Eduardo, que eu falei hoje de manhã, com o Arthur não falei ainda, tem convites de deixar o PSDB se não ganhar a prévia. É uma pergunta difícil de fazer, porque toda vez que me perguntavam se eu ia votar no Bolsonaro ou no Lula, ou se ia apoiar um dos dois, eu falei, mas como, se eu sou candidato a presidente, vou ganhar eu, não vou apoiar ninguém. Mas tanto o Eduardo como o senhor tem convite para participar por outros partidos, para concorrer ao presidente da República. Falei com o Eduardo, ele falou, não, se eu perder as eleições, eu continuo no PSDB e vou ajudar quem vencer. O partido corria muito seriamente o risco de sair rachado dessas prévias, que a gente já está chamando de eleições, está parecendo realmente um ambiente eleitoral. Mas são prévias democráticas que todo partido devia fazer, porque é um bom exercício da democracia. Mas o senhor, se perder essas prévias, o senhor continua ajudando quem vencer, continuar no partido ou não? Laterna, ontem, Eduardo Leite, Arthur Virgílio e eu já falamos, continuaremos no PSDB, não há nenhuma razão para sairmos do PSDB, nós estamos no PSDB, cumprindo uma trajetória democrática no PSDB, fazendo prévias no PSDB. Repito, nós não somos inimigos, nós estamos dentro do mesmo campo, do mesmo objetivo, no mesmo sentido de defender o Brasil e os brasileiros, apenas com ideias distintas, o que, aliás, é muito democrático. Só há uma ideia igual em regimes autoritários, regimes democráticos, o contraditório, aperfeiçoa, melhora as pessoas, o processo, a democracia e os valores também. Nós três continuaremos no PSDB e o grande vitorioso das prévias, sabe quem será? O PSDB e a democracia, nós não teremos derrotados. Ao final das prévias, neste domingo, o PSDB será o partido vitorioso. Eduardo Leite, Arthur Virgílio e eu seremos os vitoriosos, porque fizemos prévias com dignidade, com respeito em relação aos demais participantes. Obviamente, você tem aqui a colar pontos distintos, senão não haveria disputa, como você colocou logo no início da nossa entrevista. Mas isso não implica em que nós tenhamos visões distintas do nosso objetivo, que é gerar emprego, proteger a saúde, ter uma educação de qualidade, escolas de tempo integral, como estamos fazendo aqui em São Paulo, garantir perspectiva clara e objetiva para a redução da miséria e da pobreza no Brasil. E, para isso, vamos ter também a oportunidade de compartilhar com outros partidos. Continuaremos todos no PSDB, que sairá, repito, fortalecido das prévias que acontecem neste domingo, dia 21. É, dentre todos esses detalhes, além da exposição, chama mais a atenção que quem vencer essas prévias democráticas, eu repito, do PSDB, vai sair muito fortalecido para as eleições, eu não tenho dúvida nenhuma. Correto a sua observação, é fato. Aliás, observação que foi feita ontem, inclusive pelos comentaristas da CNN, após o debate. Hoje mesmo, análises feitas no jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estado, também nos sites, indicam exatamente isso que você acaba de colocar. E é verdade.